Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal no YouTube. Hoje eu vou te ensinar a fazer uma sobremesa ideal para quem não quer perder muito tempo na cozinha. Ela é feita toda no liquidificador e levada na geladeira. É um pudim de mamão. Então sem enrolação, vamos já para os ingredientes. Em um recipiente, coloque 10 colherzinhas de sopa de água em temperatura ambiente e acrescente 2 pacotinhos de gelatina em color sem sabor. De 12 gramas cada um. Misture tudo e deixe hidratar por 5 minutos. Se você fizer essa receita, me mande foto lá no meu Instagram, que eu vou te marcar em todas as minhas redes sociais. Minha gelatina já está bem hidratada. Eu levei para o meu micro-ondas por 30 segundos. Ou você pode levar na boca do fogão. Em fogo bem baixinho até derreter. Não pode ferver. Também pode ser feito em banho-maria. Ou você pode esquentar a água e depois colocar. Fica a seu critério. Agora, reserve. Em um liquidificador, coloque uma caixinha de creme de leite de 200 gramas. Uma caixinha de leite condensado de 395 gramas. Eu vou raspar bem aqui, gente. Responda aqui nos comentários, quando você faz receitas desse tipo, se você costuma raspar bem. Eu costumo raspar, não perder nada. Uma xícara de 240 ml de leite. 3 colheres de sopa de leite em pó. E a nossa gelatina hidratada e derretida. Aqui, gente, eu tenho um pedaço de mamão. Pode ser da sua preferência. Cortados em pedacinhos menores. Ele encheu duas xícaras de 240 ml. Tá? Eu medi aqui pelas xícaras. Encheu duas xícaras. Aí, coloque no liquidificador. E deixe bater por 3 minutos. O segredo pra ficar bem gostoso é você deixar bater bastante. Finalizado. Agora, passe para uma forma. Eu tenho uma forma aqui de plástico. Eu vou untar com um fiozinho de óleo. E vou passar um pincelzinho aqui. Por que que eu faço isso? Que é pra o pudim não grudar no fundo. E quando eu desenformar, ele não ficar os pedaços dentro da forma. E por último, despeje todo o líquido do nosso pudim dentro da forma. Como eu tô fazendo à noite, eu vou deixar virar na geladeira. Mas, como eu coloquei duas gelatinas, 2 horas, 3 horas no máximo já tá bom. Ó, o meu virou à noite. Ele está bem firme. Eu lavei bem as mãos, gente. Essa minha forma eu não consigo desenformar com uma faquinha. Então, tem que ser com a ponta dos dedos. Se você usar uma forma redondinha, você passa uma faquinha. Pegue uma boleira e vire em cima. Olha só como ficou. Agora eu vou cortar aqui. Pessoal, ajude o nosso canal a crescer. Dê um like nesse vídeo, comente, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe com seus amigos. E ajude o nosso canal a chegar a 500 mil inscritos até 31 de 12 de 2020. Olha só, gente. Ele ficou bem firme. Se você quiser ele mais cremoso, use uma gelatina só. E agora eu vou finalizar. Olha, gente. Que delícia. Fique com Deus. Um forte abraço. Deus abençoe. E até o próximo vídeo.